Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal, certo? Vejam só, atendendo aqui ao pedido de alguns alunos, eu vou fazer aqui uma questão de racionalização de denominadores, certo? Então, observe o detalhe, eu tenho essa fração aqui, raiz de 2 dividido por 13 mais 3 raiz de 5. Aí, como é que eu procedo aqui para racionalizar essa fração, tirar esse raiz de 5 daqui de baixo, do denominador dessa fração? Veja, a gente procede da seguinte maneira, basta que a gente faça a multiplicação de toda essa expressão aqui, 13 mais 3 raiz de 5 aqui embaixo. Só que a gente vai fazer o quê? Multiplicar tudo isso pelo conjugado dessa expressão, que seria essa expressão, só que com o sinal trocado. Ou seja, 13 menos 3 raiz de 5, tá vendo? Agora, observe que essa expressão aqui, que era aqui, eu escrevi aqui com o sinal trocado, eu vou reescrevê-la aqui em cima também, ó. Então, vou fazer o que eu fizer no denominador dessa fração, eu devo também proceder da mesma forma no numerador dessa fração. Então, vem aqui, ó, 13 menos 3 raiz de 5. Então, agora eu vou fazer efetuar as multiplicações. Só que a gente não pode esquecer do parênteses, tá? Que quando eu vou fazer a multiplicação aqui, ó, a distributiva, esse raiz de 2, vai multiplicar aqui, ó, tudo que está dentro do parênteses. Então, vamos lá. Como é que fica aqui? Vai ficar, ó, raiz de 2 vezes 13, isso é 13 raiz de 2, menos raiz de 2 vezes 3 raiz de 5, ó. Vai ficar 3 que multiplica. Agora, como aqui a gente está trabalhando com raiz com o mesmo índice, tá vendo? A gente vai repetir o radical e vai multiplicar os radicanos, que seria 2 vezes 5. Então, isso vai ficar o quê? Raiz quadrada de 10, certo? Então, recapitulando aqui, raiz quadrada de 2 vezes 3 raiz de 5, ficou 3 raiz de 10. Por que eu conservei aqui o 3 e multipliquei as raízes? Só que detalhe, como essas raízes possuem o mesmo índice, eu vou conservar o radical e vou multiplicar os radicandos, os números de dentro. Ok, gente? Agora, procedendo à multiplicação aqui embaixo. Eu tenho 13 mais 3 raiz de 5, que multiplica 13 menos 3 raiz de 5. Ora, isso aqui nada mais é que o produto da soma pela diferença. E, como eu já tinha explicado anteriormente, o produto da soma da diferença é o quê? É o primeiro termo ao quadrado menos o segundo termo ao quadrado. Quem é o primeiro termo desse produto aqui, ó? 13, então vai ficar 13 ao quadrado menos, agora, ó, menos o segundo termo ao quadrado. O segundo termo é quem? 3 raiz de 5 ao quadrado, ok? Então, isso vai ficar, no nosso numerador, nós temos, ficamos com o quê? Com 13 raiz de 2 em cima, 13 raiz de 2 em cima menos 3 raiz de 10. Na parte do denominador dessa friação, vamos ficar com 13 ao quadrado, que nos dá 169 menos, agora, ó, tudo isso aqui, ó, 3 raiz de 5 está sendo elevado ao quadrado. Então, vai ficar 3 ao quadrado, que dá 9 vezes raiz de 5 ao quadrado, ó, raiz de 5, isso aqui ao quadrado, ok? Então, veja, como esse raiz de 5 está elevado ao quadrado, eu vou eliminar o expoente com o índice aqui, ó, já que a raiz é quadrada, então o índice é 2. Então, vou eliminar isso aqui e vai ficar sobrado só quem? O 5. Então, reescrevendo isso aqui embaixo, ó, aquela expressão lá, ficou em cima, 13 raiz de 2 menos o quê? 3 raiz de 10 dividido por 169 menos 9 vezes raiz de 5 ao quadrado, como eu cortei o expoente com o índice, e vai ficar 9 vezes 5, certo? Já que eu cortei aqui, ó, tinha 9 multiplicando raiz de 5, eu cortei o expoente com esse índice, então ficou 9 vezes 5. Então, isso nos dá, ó, 13 raiz de 2 de cima menos 3 raiz de 10, tudo isso dividido por 169 menos 9 vezes 5, 45. Essa expressão aqui, essa expressão será equivalente a 13 raiz de 2 menos 3 raiz de 10, tudo isso dividido por 169 menos 45, isso é, nos dá 124. Então, minha gente, observe que o denominador dessa fração saiu, né, a raiz saiu do denominador dessa fração, então nós ficamos com 13 raiz de 2 menos 3 raiz de 10, tudo isso sobre 124. Então, finalizou daqui, ó, certo? Valeu, pessoal, um abraço!